Olá amados, a gloriosa paz do Senhor. Para quem conhece a Palavra de Deus, para quem tem o conhecimento da Bíblia, não deveria estar surpreso com o estado atual do mundo. Por quê? Porque a Palavra de Deus de João 8, 32 diz o seguinte, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, para você que é conhecedor da Palavra de Deus, divulgue a Palavra de Deus, honre ao teu Deus, glorifique ao teu Deus, não fique quieto, mostre para todos na Palavra de Deus que Jesus Cristo está voltando, os sinais já estamos vendo, não sabemos nem o dia nem a hora, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é importante você pregar a Jesus Cristo vivo, em nome de Jesus, porque Jesus Cristo morreu por você, e Ele está voltando buscar a sua amada noiva. Glorifique e exalte o teu Deus, não se frustre, não fique perplexo com medo de nada, pois o teu Deus está com você, Ele vai honrar-te, Ele vai te abençoar, mas o que você precisa fazer? Para poder divulgar a Palavra de Deus, não ficar quieto, não ficar se prostrando diante desses problemas, porque nós que somos conhecedores da Palavra de Deus sabemos que os sinais da vinda de Jesus Cristo já estão próximos, Jesus Cristo já está à porta e bate, mas, porém, contudo, entretanto, divulgue e fale do amor de Deus para com todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor, tchau, tchau.